Fala aí, aquele seu chefe acha que você demora para entregar e reclama de erros quando você entrega seu código? Então assiste esse vídeo até o final porque eu vou ensinar duas técnicas super simples que vai fazer você codar como um ninja. Curtiu a ideia? Então já clica no like para marcar sua presença nesse vídeo e aguenta aí! Você sabe o que diferencia programadores excelentes de programadores razoáveis? Eu faço entrevistas técnicas há muitos anos no mercado e eu te garanto que uma das coisas que eu mais observo é a capacidade do candidato de organizar o seu tempo. Isso porque a capacidade do candidato de organizar o tempo é crucial, é fundamental para que ele seja efetivamente produtivo. E para te ajudar a organizar o teu tempo e automaticamente aumentar a tua produtividade, aumentar muito mesmo, eu vou te ensinar hoje duas técnicas. A primeira é o Time Planning. O Time Planning é muito simples, tá? Basta você começar o teu dia colocando ali numa planilhinha Excel, num card do Google Keep ou em qualquer outro lugar que você preferir. Pode até colocar num papel, tá? As atividades do teu dia, todas as atividades que você acredita que você vai conseguir cumprir no teu dia. E aí fica uma dica de você sentar ali com o P.O. do teu projeto ou com a pessoa que é responsável pelas atividades ali, por organizar as atividades, o gerente, quem quer que seja, para validar com ele a prioridade dessas atividades. O que é mais importante? De repente tem alguma coisa mais importante do que aquilo que estava na tua lista, que você achou que era importante para o dia, e que não estava ali, que o gerente pensou que era importante, que o gerente acredita que é importante, o gerente, o P.O., como a gente já falou, e que não está na tua lista, tá bom? Então deixa ele colocar, pede ajuda para ele priorizar, colocar qual que é a mais importante, tá bom? Então daí você volta, organiza essa lista, colocando ali todas as relevâncias, né? Coloca a lista organizada pela importância, tá bom? E depois coloca esforço nesses itens, tá bom? Você vai colocar ali qual que é a atividade mais difícil, dá uma nota de dificuldade para as atividades, qual que vai demandar mais esforço seu. E aí, com base nos esforços que você levantou, faz uma reavaliação dos itens que cabem no seu dia, tá bom? Então você imagina que tinha, sei lá, sete atividades, o teu líder ali colocou mais uma no meio, ficaram oito, de repente ele colocou como prioridade três, e não cabe mais a três, era muito pesada, vai caber só quatro atividades no teu dia. Então, corta na quarta. E aí, agora a gente vai reorganizar essa lista pela dificuldade, tá? Colocando a mais difícil no começo e a mais fácil no final. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai começar pela mais difícil. E é importante a gente começar pela mais difícil, exatamente porque no começo do dia a gente tem muito mais energia, muito mais garra, é muito mais fácil a gente conseguir terminar aquela atividade se a gente começar ela no início do dia, tá bom? Isso porque se você deixar a atividade mais difícil para o final, à medida que o dia vai acabando e você olha e fala Poxa, tem muita coisa ainda para fazer, essa atividade é muito difícil, você já não está mais com tanta energia, já está querendo ir embora, É natural que no final do dia a gente dê aquela acelerada, né? Para tentar acabar logo, tentar ir embora logo. E o que vai acontecer? A qualidade daquela atividade que é mais complicada cai, né? E talvez você nem consiga terminar, você tem que continuar no outro dia, né? Você já vai desmotivado, sem energia para o outro dia, tá bom? Então é super importante que você comece com a mais difícil. Se você deixar a mais fácil para o final, olha como que inverte o cenário. Quando você chega no finalzinho do dia e só tem ali a atividade mais fácil, poxa, é aquele último pique para terminar o dia, né? Poxa, eu não quero fazer isso amanhã, eu já termino hoje, vou até o final daquela atividade. Porque aquela última atividade é facinho, né? Não vai te custar praticamente esforço nenhum. De repente você dá ali um, dois, dá uma corridinha, entregou. E para fechar com chave de ouro essa primeira técnica, eu vou te dar duas dicas que eu particularmente pratico. A primeira delas é ticar a atividade, marcar ela como Doni, riscar da lista. Então não importa, de repente você usou o Trello, muda ali para Doni, se era uma listinha no papel, risca, tica. Enfim, é importante você fazer isso. Isso te dá um gás novo, tá bom? Isso te enche de motivação de novo, te dá a sensação de conclusão de uma tarefa. E a segunda dica é comemorar quando você terminar, tá? De verdade mesmo, vibra, mesmo que seja ali fechar o olho e, né? Por que que isso é importante? Porque isso daí te enche de energia, tá bom? A comemoração, ela é super benéfica, é super positiva. Ela vai fazer com que você vá com gás para a próxima atividade, tá? Isso é muito usado em jogo de basquete, de vôlei. Pode ver que cada ponto que o jogador marca, poxa, ele comemora, ele vibra, né? E isso é legal, é importante você fazer também, tá bom? Então, poxa vida, aquela atividade super difícil que você pegou no começo do dia para fazer e terminou, pô, é só a cesta de três pontos no meio da quadra, tá? Você tem que vibrar, tem que comemorar. Você vai ver como isso daí vai te trazer mais energia para começar a próxima atividade. A segunda técnica também é bem simples e vai te dar resultados muito rápido, tá bom? O nome da técnica é Pomodoro. E essa técnica consiste em quebrar o teu dia em time box, tá? Intervalos de tempo. E esses intervalos, eles não podem ser maiores que 30 minutos, tá bom? Então fica ali entre 15 e 30 minutos o teu tempo de foco, legal? E depois disso você vai dar um tempo de descanso. É legal você balizar até onde você é produtivo, tudo bem? Porque tem gente que com 15 minutos ali já começa a dessocar, né? E tem pessoas que conseguem legal ir até os 30 minutos. É muito importante que não passe desse tempo, tá bom? Porque depois dos 30 minutos você realmente já começa a dessocar, a pensar em outras coisas. Então é importante, de 15 a 30 minutos. Eu particularmente uso 20, 22 minutos e faço a pausa. E o tempo de pausa nunca pode ser superior a metade do tempo de produtividade, tá bom? Então supondo ali que o seu tempo de produtividade era como o meu ali, 20 minutos, tá bom? O tempo de pausa pode ser no máximo 10 minutos. Eu recomendo que você deixe ali entre 5 e 7 minutos que já tá legal, tudo bem? Isso porque se você também demorar muito pra voltar, pô, até você lembrar da atividade, do ponto que você parou, já era um abraço, você já vai perder produtividade, tá bom? Então essa é uma dica bem importante. Dê o tempo do intervalo, volta pra atividade. Assim como também quando deu o tempo da atividade, para pra fazer o intervalo. Então respeitar esses intervalos de tempo é fundamental pro sucesso da técnica. E aí, assim como na técnica anterior, eu vou te dar duas dicas pra que você seja ainda mais produtivo fazendo uso dessa técnica, tá bom? A primeira delas é use um aplicativo. Pega um aplicativo no teu celular, eu já vi centenas deles ali em Android e iOS, tá bom? É só procurar ali Pomodoro, você vai ver que vai trazer vários aplicativos. Escolhe um mais bem ranqueado ali, preferencialmente que corte notificações do seu device, tá bom? É legal que esse tipo de app, ele ainda te dá estatística de produtividade, se você cumpriu os tempos ou não. Opte por um que te dê esse tipo de informação que você vai ver como ajuda, legal? E a segunda dica, enquanto você estiver ali focado, tá? Coloca um fonezinho de ouvido e coloca uma música de forma que o som da música seja maior do que o som do ambiente. Pra que você não tenha interrupções do ambiente, tá bom? Bem como desliga todo tipo de notificação, tá? De celular, de computador, até sai da internet, se for o caso, se for possível, né? Mas o detalhe da música é importante, legal? A música que você vai estar ouvindo, ela não deve ter letra, esse é um detalhe hiper importante. Porque se ela tiver letra, mesmo que você optou ali por uma música orquestrada, de uma música que tem letra e que você conhece a letra, o seu cérebro vai tentar cantar aquela música. E o seu cérebro cantando junto com a concentração ali da atividade, são coisas que não vão combinar muito bem, tá bom? Então se você quer ter foco e garantir que você vai conseguir terminar isso rápido, tá bom? É melhor que você tenha foco total, concentração total. Então a música, ela deve ter o efeito de acalmar o teu cérebro e de tirar as distrações. Bacana? E fechando a técnica, tá? É importante que as outras pessoas que convivem com você, que contribuem com o teu trabalho, respeitem esses intervalos, tá bom? E você também doutrine essas pessoas. Se alguém for lá te dar um tapinha nas costas e te chamar, ou receber um e-mail, enquanto você tá focado na atividade ali, naquele tempo, 20, 30 minutos que você tá focado, ignora aquela pessoa, pede um tempinho pra ela, ó, daqui a pouco eu falo com você, e volta ali pro foco, tá? Tenta cortar ao máximo as distrações. Depois você vai ter aqueles 5 minutinhos de pausa, né? Naqueles 5 minutinhos de pausa você fala com aquela pessoa, você vê o e-mail, vê a notificação, vai tomar um café, uma água. O importante é foco total na atividade, naquele teu tempo de produtividade, tá bom? E depois você olha o restante, as pessoas que tentaram te parar, notificação, e-mail, etc. Belezinha? Agora pra você realmente ter aquela produtividade ninja, a coisa toda é você combinar as duas técnicas, tudo bem? Então, cria ali o seu timing planning, e depois você faz Pomodoro pra cada uma das suas atividades, né? Repetindo ciclos ali do Pomodoro, tá? Pra fechar cada uma das atividades, né? Faz o tempo ali de foco, tempo de pausa, tempo de foco, tempo de pausa, até terminar uma por uma das atividades ali que você colocou no timing planning. Casou as duas técnicas, fórmula do sucesso, com certeza. Você vai codar muito melhor, vai ter mais qualidade, vai entregar mais rápido. Eu até te desafio a fazer um teste. Pega uma semana e trabalha normal, sem fazer uso da técnica, mede o quanto que você entregou, e faz a mesma coisa numa outra semana usando a técnica, tá? Mede o tempo fazendo uso da técnica. Você vai notar a diferença na tua produtividade e na qualidade do que você tá entregando. Você vai notar até que as outras pessoas vão falar e vão te dar feedbacks muito positivos. Bacana? Fez sentido pra você? Então não esquece de deixar aquele like bacana pra gente, de compartilhar com seus amigos pra ajudar eles também, e de se inscrever no nosso canal com o sininho ativado, pra não perder os próximos conteúdos do canal. Bacana? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Bacana? 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 Obrigado.